Amor eterno, amor é o... O direito de nascer... Qual que era o seu papel? A Soror Helena. E foi quando o país parou. E sem essa máquina que tem hoje a mídia para o lançamento de uma empreitada dessas, de uma novela. Era uma coisa quase que espontânea. E é muito curioso, porque em São Paulo foi na Tupi, no Rio foi na TV Rio. Quando terminou, depois, então, eles fizeram a festa do encerramento no Maracanãzinho. Eu estava operada, então, o Walter Clark me... Ele quis que eu fosse de... com a roupa da freira. Você acredita que quando... Eu tive uma colega que passou mal, então eu fui vê-la, depois o soldado me disse, olha, a senhora tem que voltar que nós não vamos poder... Trazê-la em segurança para... Estávamos esperando começar, que tinha um show antes e tal. Depois eles apresentavam o elenco. Mas eles me viram. E toda aquela arquibancada virou. E eu fiz assim, e eles pararam. Eu estava canonizada naquela época. Tchau, tchau, tchau. Tchau.